Quero fazer uma questão sobre o papel dos serviços públicos, das políticas públicas e dos investimentos naquilo que é a promoção da coesão territorial. E, Sr. Ministro, aquilo que nos preocupa tem precisamente a ver com como é que nós podemos defender o mundo rural, defender a dita coesão territorial sem serviços públicos, sem transportes públicos, sem escolas, sem postos de segurança, seja da GNR, seja da PSP, sem uma rede de comunicações móvel ou de fibra ótica que sirva todo o país, sem hospitais ou cuidados de saúde primários, aquilo que nos preocupa dizer e, por isso, quero lhe falar sobre o distrito de Beja, onde estes investimentos são determinantes para aquilo que é o desenvolvimento económico e social de um distrito que nós sentimos como completamente esquecido e abandonado e quero lhe dizer, relativamente às acessibilidades, o papel que as acessibilidades têm no desenvolvimento daquele distrito, falo da ferrovia. Sr. Ministro, nós estamos a falar de um distrito que tem como vizinho o distrito de Faro e que não tem ligação por transporte por ferrovia direto a este distrito, em que um passageiro leva mais de 5 horas para fazer a viagem entre Beja e Faro por ferrovia. Isto é inaceitável no século XXI. A rodovia, o IP8, Sra. Ministra, certamente a Sra. Ministra já viajou pelo IP8, identifica aquela estrada, não é, de certeza, absoluta um IP, é quase que uma estrada municipal absolutamente degradada, cheia de buracos, que não serve o distrito. Isto é 27 na ligação entre Castro Marim, Mértola, Abeja, que precisa de ser também concluída e também as questões do hospital, e nomeadamente o hospital de Serpa. O que significa o encerramento do hospital de Serpa para uma cidade como é Serpa e para um conselho como é Serpa. Sra. Ministra, devemos fazer alguma coisa por estes serviços públicos.